Em nome da administração, do vice-prefeito Valente, de toda a equipe, nós apenas queremos dizer uma palavra que é gratidão. Muito obrigado à nossa coordenação, através da Mariana, da Saúde, do Dr. Luiz, ao trabalho do Hospital São José, do Pedro e da equipe. Eu acho que é isso mesmo, ninguém faz nada sozinho. Então, esse agradecimento é para todos os profissionais da saúde do nosso município de São José, do Dr. Luiz, mas quando eu digo todos, também quero dizer que é um obrigado a cada um dos profissionais que se envolvem na área da saúde. Na verdade, os mais corajosos até aqui foram e são vocês. Cuidando das famílias de vocês, primeiramente, cuidando de vocês, mas cuidando da nossa comunidade, da nossa população. Então, nós só queremos dizer assim, muito obrigado a vocês. Esse ato simbólico de hoje, que também fica nessa angústia de que a gente não pode hoje vacinar toda a comunidade. Não depende de nós, não depende do prefeito. Não é o prefeito que não quer vacinar todo mundo, não é a Secretaria da Saúde que não quer vacinar todo mundo, não é o Dr. Luiz, não é, nós somos médicos, nós somos profissionais da saúde que não querem vacinar todo mundo. Nós precisamos respeitar a caminhada da ciência, a caminhada dos órgãos de saúde do Estado e a caminhada dos órgãos de saúde do país e também essa questão mundial em todo o Taracino. Mas vencemos muitas etapas, com algumas tristezas, com algumas angústias, mas também com alguns momentos de um passo a mais, de uma conquista a mais. E esse momento de hoje significa, simboliza uma caminhada que a gente começou em fevereiro do ano passado, antes da festa, de preocupação, de prevenção, de nos organizar como comunidade e como entidades de saúde para a gente cuidar realmente da saúde do nosso povo. Eu tenho dito há muito tempo que o nosso maior investimento, enquanto criamos a Alago VINC, enquanto juntamos as forças na área da saúde, que o nosso maior investimento é cuidar da vida das pessoas da nossa comunidade. E continuamos com esse povo. A simbologia de hoje traduz isso, de que temos uma administração preocupada com isso, temos uma comunidade preocupada com isso, temos profissionais da saúde preocupados com isso. Muito obrigado, é um momento especial, mas temos muito pela frente. Vamos continuar nos cuidando, continuar com a prevenção necessária, e nós não vamos parar de lutar para buscar mais doses, para que essa vacina chegue a cada um de nossa comunidade. é o nosso compromisso, continuar lutando, trabalhando, para que a gente consiga mais, e que a gente consiga também atingir aquelas pessoas que estão lá em casa acompanhando essa informação de hoje, esse momento de hoje, que também querem a vacina, que também querem o cuidado, que também querem que isso chegue a cada um e a cada uma. Então é nesse sentido que a gente quer continuar trabalhando, e mais uma vez dizer a todos vocês, e a cada um de vocês, muito obrigado. Muito obrigado.